Eu sou a professora Andréa Parolin Jacobes, sou professora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da mesma universidade e vou apresentar para vocês agora uma aula de Neuroanatomia. Quando nós falamos de Neuroanatomia, nós podemos dividir o sistema nervoso baseado em critérios anatômicos e em critérios funcionais. Quando nós dividimos em critérios anatômicos, nós estamos falando do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele compreende o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo ainda nós podemos dividir em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que tem suas três subdivisões, e a medula espinhal, ela permanece como ela mesma. Conforme nós podemos ver na figura, aqui nós estamos observando o encéfalo dividido em cérebro, em cerebelo e em tronco encefálico, com suas três subdivisões, o mesencefalo, a ponte e o bulbo. Mas ainda, quando nós falamos de cérebro propriamente dito, nós temos várias subdivisões do cérebro. A primeira subdivisão que nós fazemos é baseado nos hemisférios cerebrais. Nós temos dois hemisférios, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que nós podemos ver aqui à direita da tela. Ou ainda, quando nós fazemos um corte e separamos esses dois hemisférios, eu consigo observar outras regiões que pertencem ao cérebro e que estão mais no seu interior, como, por exemplo, o diencefalo. E esse diencefalo também, ele vai ser subdividido em outras regiões. Diencefalo compreende quatro grandes estruturas, que são o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Então, nessa figura, nesse corte sagital mediano, nós podemos observar o hemisfério cerebral e as regiões formadoras do diencefalo. O tálamo, logo abaixo dele, o hipotálamo, logo atrás do tálamo, o epitálamo, que corresponde à glândula pineal. E o subtálamo, ele não é possível ser visualizado nesse tipo de corte. Mas, quando nós falamos de sistema nervoso periférico, nós já falamos do central. Agora, nós vamos falar um pouquinho do periférico. Quando nós falamos de sistema nervoso periférico, nós estamos falando, basicamente, de nervos. Ou seja, tudo que é periférico e tudo que fica fora do neuroeixo. Neuroeixo, vamos assumir tudo que fica no centro do nosso corpo. Tudo que fica fora e compreende uma estrutura nervosa pertence ao sistema nervoso periférico. Então, nós estamos falando de nervos, nós estamos falando de gânglios, nós estamos falando de terminações nervosas. Quando nós falamos de nervos, nós temos duas grandes subdivisões, que são os nervos cranianos, que são os 12 pares de nervos cranianos, ou ainda os nervos espinhais, que são os 31 pares de nervos espinhais. Então, aqui nós temos um exemplo, uma figura que exemplifica os 12 pares de nervos cranianos existentes, e uma outra figura que faz a subdivisão dos 31 pares de nervos espinhais existentes. Mas ainda, o sistema nervoso, ele não é só classificado de acordo com critérios anatômicos. Ele também pode ser classificado de acordo com critérios funcionais. E quando nós dividimos, baseado em critérios funcionais, nós dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Onde o sistema nervoso somático, ele é o sistema nervoso de vida de relação, ou seja, como ele relaciona o organismo com o meio ambiente. E ele possui dois tipos de componente, um componente aferente e um componente eferente. O componente aferente são os impulsos nervosos que são originados nos nossos receptores periféricos e chegam até o centro nervoso. E o componente aferente, ele é o contrário. Ele vai levar o comando do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos. Quando nós falamos do sistema nervoso visceral, nós estamos falando basicamente do sistema nervoso autônomo, ou seja, do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. E esse sistema autônomo, ele tem basicamente como função regular o ambiente interno do nosso corpo, através da captação dos estímulos que vêm das vísceras para o sistema nervoso central, ou seja, o componente aferente controlando as atividades dos sistemas digestório, cardiovascular, excretor e endócrino. Tchau! 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 Tchau!